Recentemente eu abri caixinha de pergunta no meu Insta perguntando para vocês os 5 grandes favoritos a vencer a categoria até 77kg desse DCC. E a maioria respondeu Mika Galvão, JT Torres, Nick Ryan, Kade Ruotolo e Dante Leon. Então vamos fazer vídeos analisando as suas últimas performances no Nogui e o que esperar deles nesse DCC. Nesse vídeo aqui falaremos no Mika Galvão que disparado foi o favorito por vocês a levar ouro nessa categoria até 77kg do DCC. Então fica aí comigo para você saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu Jitsu, aqui é o lugar. O Mika Galvão, de acordo com o BJJ Fanatics, começou o Jiu Jitsu muito cedo, com 2 anos de idade. O seu pai, Melky Galvão, transformava jogos lúdicos no tatame em experiência de aprendizado para crianças de 2 anos. E aos 4 anos de idade, o Mika lutou seu primeiro campeonato de Jiu Jitsu. O garoto literalmente nasceu dentro do tatame e aos 10 anos de idade, ele começou a fazer luta livre, onde pegou a faixa preta em março de 2021. E em julho de 2021, ele pegou a faixa preta no Jiu Jitsu, ou seja, com 17 anos de idade. E isso deu uma leve treta na época porque ele não pôde lutar eventos da IBJJF até alcançar a idade permitida pela organização. Falando sobre isso no canal na época, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você. O garoto é muito completo, além de Jiu Jitsu, luta livre, ele faz Judo, Wrestling, é vegetariano e até no palco o garoto já subiu. Que isso, Mika fisiculturista, bodybuilder. São 18 anos de idade e 16 anos de história e vivência no tatame. Não foi da noite para o dia que o garoto se tornou isso tudo, não. É muita dedicação, disciplina, abdicação de um monte de coisa, que está valendo muita pena agora. Mas para chegar nisso, foram 16 anos de trabalho árduo, de acreditar um no outro, de confiarem e principalmente de não desistirem. E agora, ele está no ADCC com o cartel de 46 vitórias, sendo 74% delas por finalização. Tem apenas 3 derrotas em toda a sua carreira desde 2021. E se caso o Cole não vença o ADCC e o Mika vença, ele vai ser o atleta mais jovem a vencer o ADCC em toda a história. Com 18 anos de idade, título que pertence ao Rafa Mendes, que venceu quando tinha ainda 19. Analisando as últimas performances do Mika no Nogi, quando em pé, ou ele dá golpes voadores, ou ele puxa para a guarda, que inclusive, a sua guarda, na minha opinião, é o ponto mais forte do seu jogo. Ele tem uma combinação perfeita de força, flexibilidade e agilidade... Incrível! E quando por baixo, também gosta de se concentrar em apenas uma perna do seu oponente, onde uma perna fica de gancho e a outra ele passa sua perna por cima e abraça sua canela. Mas ele também troca bem o wrestling, e é bom nisso. Olha essa queda aqui que ele deu no protássio. Ele entrou de underhook, o outro braço foi de overhook e passou-lhe a banda do lado que estava de overhook. Ou seja, ao contrário de onde estava a cabeça dele. Ele nem estava olhando para a sua perna que fez o foot sweep. Ele só sentiu, passou a banda e caiu já em cima passado, segurando cabeça e ombro bem forte. Ô louco, ele é muito bom de passar a banda. Ele fez essa mesma queda no William Techt e no Rusdambuano. Mas o que eu fico mais admirada é que ele se joga mesmo. Olha essa queda aqui que ele deu no Maison Fowler. Ele tentou fazer igual o Matheus Diniz fez no Pedro Marinho no último ADCC. Mas como o Maison não caiu, ele se jogou como se fosse dar um mergulho e veio com a sua perna tentando laçar a perna do Maison para quedar ele. Já temos vídeo aqui no canal mostrando como se faz isso. Vou deixar no final como sugestão para você. O Mika é um finalizador. Ele se dá muito bem em rolas mais agressivas, movimentados, que ele é muito bom no Scrabble. Quer aquela embolação, saca? Quase sempre sai um ataque dali. Principalmente, armlock. Ô garotinho que gosta de um armlock, armaria. E o mais engraçado é que a maioria dos seus armlocks, ele não passa a perna por cima do pescoço como normalmente nos é ensinado. Mas o que eu mais gosto é quando ele tá de meia. Ô garotinho que é o perigo na meia. Se liga que vai sair uma coiote com armlock dali. Ah, e triângulo invertido também é a sua especialidade. Na passagem, o Mika trabalha muito bem de flutuante. Calma, calma. Vai ter vídeo no canal explicando como ele faz isso. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder esse vídeo. Ele também do nada, dá tipo um peixinho do vôlei, ele se joga de barriga e passa. Ele simplesmente tira a perna do seu oponente da frente, ele faz um mergulho, faz o peixinho e vai para os 100 quilos. E quando ele passa, ele usa toda a sua isometria, pressão, abraçando cabeça e braço do seu oponente. E imagina a dor ali. Nossa! E aí, daí muitas vezes ele monta, coloca seu triângulo, ataca o braço ou pega as costas. E o seu bodylock também é bem forte. Olha essa pegada que o fez ir para as costas. Que isso! Tem condição não. O garoto é muito completo, sabe jogar bem por cima, por baixo e finaliza de todo lugar. E por isso, é um dos meus atletas preferidos. Ele vai fazer um estrago nesse DCC. Uma pena o Lep ter saído. Eu queria tanto ver uma luta entre esses dois. Mas o JT Torres contra o Mika Galvão também seria uma luta bem interessante, hein? Tomara que cada um esteja de um lado na chave. Afinal... E se caso tenhamos essa luta, quem você acha que leva? Mika Galvão ou JT Torres? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre o Jiu Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separar esses três videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre outros atletas e as suas últimas performances no Gui, que vai acontecer no NSC. O outro vídeo é falando do Mika e a sua faixa preta no Jiu Jitsu. E o terceiro é falando sobre a queda do Matheus Diniz no Pedro Marinho, que o Baby Shark também costuma fazer. Se você não assistiu a nenhum desses vídeos, assista porque eu recomendo.